Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Colorado, amiga Colorado, seja muito bem-vinda a este canal, aqui você tem voz. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, para expor a sua opinião. Foi por esse motivo que o canal foi criado, para ouvir, dar voz e também ouvir a opinião do Torcedor Colorado. Cara, o que esse jogo contra o Sport tem de tão importante para o Inter? Que o Inter tem que ganhar o jogo, que o Inter tem que dar a vida nesse jogo. Por quê? Para ajudar o rival? Para ajudar o Grêmio a se levantar? Quando foi para o Inter ganhar do Sport e se tornar campeão brasileiro, você sabe muito bem o que aconteceu. Vamos ser bem honestos aqui, os jogadores borraram o calção e o Abel teve culpa nisso. O Abel viu o time apático, viu um time não jogando nada, não mexeu quando tinha que mexer. O Lomba fez todas as burradas que tinha para fazer, dando golpe de vista, achando que a bola ia sair, a bola não saiu. E aconteceu o gol do Sport. O Wendel, um lateral que não deveria ter entrado, entrou e fez a burrada de ter sido expulso. Então, ali o Patrick não jogou nada, os jogadores sentiram o peso daquele jogo contra um time fraquíssimo, o time do Sport. E mesmo assim, não conseguimos ganhar, fizemos uma fiasqueira. E naquele jogo, sim, o Inter tinha que dar a vida. Naquele jogo, para ser campeão brasileiro, o Inter tinha que entrar com a faca nos dentes. Os jogadores tinham que jogar como se não houvesse amanhã. Agora, por favor, fazer uma guerra contra o Sport agora é burrice, na minha opinião. É burrice. Porque o Inter pode colocar, sim, uma pedra e não vai mudar muita coisa, não, se o Inter perder para o Sport. O Inter pode colocar uma pedra, um obstáculo a mais no caminho do Grêmio. E esse é o objetivo aqui no Rio Grande do Sul. Quem disser que não está mentindo. Quem disser que não quer ver o rival se ferrando, está mentindo e é um hipócrita. Eu vou ser bem sincero, eu gosto de ser honesto com o meu público. Às vezes o Inter ganha, me dá muita alegria, mas nada comparado a ver a derrota do rival. Ver o Grêmio perdendo, vendo o Grêmio, por exemplo, tomando aquela goleada de 4 do Flamengo. Aquilo é... chega o Nirvana, aquilo me dá uma satisfação muito grande, cara, muito grande. Então as coisas funcionam assim. Eu não... eu estou sim, eu estou afirmando aqui que o nosso campeonato não é Libertadores, não é... Se chegar lá, tudo bem. Se chegar... mas o Inter não fez por mérito estar lá brigando pelo título ou brigando pela vaga direta na Libertadores. Não sei nem se vamos chegar a uma pré-Libertadores, né? O grupo não fez por onde. Então, não vão lá dar a vida contra o esporte. Não vão... Ah, o esporte é o jogo da nossa vida. Cara, se puderem entregar, entreguem para ferrar com o Grêmio. Porque se eles puderem, eles vão fazer a mesma coisa. E aqui no Rio Grande do Sul é assim. Quem disser que não... Ai, por que não? Eu torço para o Grêmio. Não, não, não. Está sendo hipócrita. No meu canal não tem hipocrisia. Bom, o Inter pode jogar com o Maurício. Porque o Patrick não está jogando absolutamente nada. Está atrapalhando. Voltou a ficar numa ponta isolado. O Patrick é jogador de momento, pessoal. Não é craque. O Patrick tem que aproveitar ele nos bons momentos. Assim como o Edenilson. É, não sei como o Edenilson vai voltar da seleção brasileira. Mas são jogadores que tem que aproveitar o momento. O Patrick nunca se afirmou no Inter. E o Edenilson nunca foi protagonista. Então o Inter tem que buscar jogadores com características de volantes que saibam fazer a bola rodar. O Patrick corre com a bola. O Edenilson corre com a bola. Me desculpe você que gosta muito do Edenilson e do Patrick. Mas, na minha opinião, não são jogadores tão importantes assim. Para o atual momento até são. Para o Inter não cair. Mas ano que vem, cara, o próprio Edenilson não quer ficar no Inter. Ele quer ir para a Europa. Ele quer angariar. Ele quer dinheiro, cara. Ele quer dinheiro. Ele quer para lá, para a Europa. Para ficar milionário. E o Patrick, se o Inter puder fazer um bom negócio por ele e dar mais chance para o Maurício, beleza, cara. Não vão fazer tanta falta assim, não. Porque o Inter não disputa mais porcaria nenhuma nesse campeonato brasileiro. E eu volto a afirmar aqui. Você pode me achar repetitivo. O Inter tem que entregar os jogos nos quais os rivais são aqueles rivais direto do Grêmio na queda para a segunda divisão. Esse é o nosso objetivo. Torcedor colorado, pelo menos eu penso assim. O objetivo do Inter nesse campeonato brasileiro tentar se manter ali entre décimo, décimo primeiro, nono e atrapalhar o que puder a vida do Grêmio. Esse é o nosso objetivo. Não tem essa de vaga direta para a Libertadores. Esquece. Tem que jogar muita bola e o Inter não está jogando porcaria nenhuma. Diego Aguirre não é treinador para o Inter também. O Inter não vai conquistar nada com o Diego Aguirre. Anote o que eu estou te dizendo. O Inter vai conquistar no máximo uma vaga para a Sul-Americana. Mas o importante mesmo é atrapalhar a vida do rival. Esse seria o objetivo ideal. E o que eu penso que a maioria dos torcedores colorados queira. O Inter fora da zona de perigo e o Grêmio caindo para a segunda divisão. Esse é o nosso campeonato. Porque o campeonato se tornou tão chato para o Colorado. Para o torcedor colorado que não vai disputar mais nada. Por culpa também dos jogadores que fizeram o corpo mole. Que fizeram aquela vagabundagem se arrastando dentro de campo. Que perdeu a graça. Então a graça agora é atrapalhar a vida do Grêmio. Esse é o meu pensamento. Não pode ir lá dar a vida contra o esporte. Vai lá de corpo mole, entrega o jogo e era isso aí. E era isso aí. Vamos ferrar com o Grêmio. Torcedor colorado, amigo colorado, amiga colorada. Se você gostou do vídeo, se identificou com o canal. Deixe o seu like, se inscreva. Ative o sininho das notificações. E se puder, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Um abraço a toda a torcida colorada.